consciência no cotidiano um pouquinho mais cedo hoje Cláudia Feitosa Santana com a gente trazendo ciência e consciência para a gente aqui no revista CBN minha querida Cláudia Feitosa Santana boa tarde boa tarde Péria boa tarde a todos os ouvintes um pouquinho mais cedo a gente fala agora a respeito da diferença de acordo com a consciência Cláudia entre machos e fêmeas e o que isso diz respeito a diferença entre homens e mulheres conta pra gente bom seguinte se a gente pode ter uma mensagem hoje antes de fazer todo o programa e dar mensagem no final a gente pode usar no começo quem quer ficar bem informado com título de artigo título de notícia não só não fica bem informado como não adquire nenhum conhecimento já que acabaram de falar da princesa Kate vamos usar como exemplo o título que rodou muito nos últimos dias foi que ela está ela vai fazer uma quimioterapia preventiva isso é uma desinformação não existe quimioterapia preventiva então as pessoas não só não ficam bem informadas como não adquirem nenhum conhecimento né porque ela deve ser um ser ela é um ser especial ela está nos noticiários mas dizer quimioterapia preventiva é amenizar né ela está menos doente do que qualquer paciente que está fazendo quimioterapia hoje em dia então é seria trágico é cômico né se não fosse trágico mas voltando aos machos e fêmeas é isso o título do artigo era assim machos não são maiores que fêmeas na na maioria dos mamíferos esse era o artigo que já era um título ruim e depois na nos artigos de divulgação científica dos jornais virou assim machos não são maiores que fêmeas na maioria dos mamíferos e e as pessoas acabam levando nós porque se essa notícia é feita para gente né nós seres humanos parece que a gente faz uma relação direta então por exemplo é quando e aí nós temos dois extremos são as pessoas que são digamos aqueles grupos mais conservadores e machistas que se você diz que tem diferença que os machos são mais fortes que as mulheres ou maiores que as mulheres eles vão dizer a isso mesmo eles vão aceitar esse dado e dizer que isso significa que essa força não é só uma força física mas é uma força mental do outro lado você tem os os movimentos feministas feministas mais radicais que não estão interessados também em saber as diferenças mas e por que parece que existe um certo receio de que essas 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 se existirem diferenças que as diferenças sejam usadas contra as mulheres dos dois lados a mais ou menos o mesmo tipo de repulsa contra dados mas se os dados corroboram a agenda de cada um deles eles aceitam o que não ensina muita coisa para gente porque no mundo animal a gente tem milhões de coisas milhões de diferenças e não adianta nem a gente quer se comparar com um monte de mamífero a gente deveria se comparar assim só com os primatas digamos e olhe lá mesmo pé entre primatas tem muito diferente tem muita diferença e aí isso não diz muita coisa mas o que eu acho olha só pedra como isso não informa e não traz nenhum conhecimento porque nem dizer que os machos são maiores que fêmeas vai te ensinar muita coisa e nem não e nem dizer o contrário que não são maiores vai te ensinar porque se você pegar os mamíferos os mamíferos esse artigo por exemplo que fazia uma amostra de 5 por cento de cada é de cada família dentre os mamíferos eles encontravam o seguinte eu vou arredondar 40 por cento machos e fêmeas de dente de tamanho igual sem diferença aí nos outros 60 por cento 45 por cento os machos são maiores que as fêmeas e 15 por cento as fêmeas são maiores que os machos então se o título fala que os machos não são maiores que as fêmeas a confusão total né é impressionante isso eles estão focando nesses 40 por cento que são iguais e nas 15 por cento que são maiores mas também como as notícias em outras décadas saíam era que os machos eram maiores que as fêmeas focando nos é nos 45 por cento que são maiores e mas não tá falando do resto e na verdade não tá dizendo nada sobre homens e mulheres e aí e aí vamos lá para saber assim mas por que por que que existem tanto o feminismo radical como os movimentos machistas que não querem saber da biologia querem negar porque o que o que o que que uma diferença de altura por exemplo vai dizer nós sabemos que na nossa nos seres humanos homens homens genéticos sexo são na média maiores do que as mulheres isso é um fato isso é um fato mas a diferença não é muito grande há milhões de anos ela era maior depois que as mulheres eram bípedes por causa do da cabeça do certo para passar no na hora do parto elas acabaram ficando mais altas para ter inclusive essa abertura um pouco maior para caber aquela cabeça é menos de dez por cento então por exemplo aliás interessante os brasileiros a média dos homens e a média das mulheres isso é legal é mais ou menos a média mundial assim na média as mulheres é mais ou menos 1 60 na média e os homens 1 70 é mais ou menos a média mundial e a gente veio crescendo porque você vai saindo da extrema pobreza e você vai crescendo porque você fica nutrido e os que mais cresceram no mundo foram os chineses homens e mulheres mas em qual o espaço de tempo é possível falar não você não tem aí a conta da língua foram recentemente nas últimas décadas brasileiros também mais recentemente nos últimos foram crescendo mas assim nutritivamente falando pede a nós mulheres precisamos ainda crescer mais para ficar da mesma altura que os homens para sermos digamos iguais fisicamente iguais a potencialidade não 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 precisa não quero a gente não quer e assim e aí mas eu sou grande eu sou grandona você viu eu sou maior que a média em geral mas eu também eu sou muito grandona não vai dizer tanta coisa e engraçado que assim é curioso que a gente precisa perder o medo é isso que eu falo essa notícia porque assim como existe um lado conservador de extrema direita que hoje não quer nega mais a ciência do que um lado de esquerda então eles acabam fazendo é verdade para essa para essa para essas pessoas e aí eles acham que agrada mais é o algoritmo do clique né os clique bem ah vamos falar então vamos escrever dessa forma sendo que isso não está te ensinando nada e aí você vai para o pressa para o pessoal mais de esquerda que é digamos mais um movimento feminista mas eles também não estão interessados na ciência propriamente dita porque esses dois lados eles estão interessados só quando os dados vão te é o viés da confirmação vão confirmar a sua crença e que também não vai adiantar nada o que a gente precisa porque se homem é maior que é maior que mulher em termos de peso em termos de altura isso não está me falando nada sobre as potencialidades do cérebro não me diz nada e aliás falar sobre o peso e falar sobre a altura é uma coisa muito insignificante para a nossa sociedade humana ela é mais significante para outros animais mas não para a gente fala vamos então fazer um próximo quadro falando isso me interessa muito assim quais são as efetivas diferenças para a ciência porque tem muito aquela coisa né a mulher faz isso homem faz aquilo mulher faz aquilo e não é nada científico queria que a gente fizesse um quadro especial talvez elencando algumas das principais diferenças que a ciência de fato coloca né eu acho que serve para todos os radicais de um lado ou de outro que negam a ciência vamos fazer isso a gente pode fazer isso é interessante porque isso é o que a gente chama de dimorfismo sexual porque o sexo masculino e o sexo feminino são diferentes mas diz sobre atributos físicos e o que isso vai implicar em relação a comportamento nós podemos determinar mas a gente pode fazer a gente pode fazer sobre isso porque a gente não adianta ter esse medo e é ciência é dado encarar a ciência e quando a gente conhece as diferenças aí fica mais fácil inclusive para buscar equidade e política pública e tudo mais equidade é de potencialidades um beijo Cláudia Feitosa mais cedo hoje aqui no revista no ar da graça mais cedo um beijo um beijo para você até sábado que vem querida sábado que vem que já é véspera de páscoa fala sério está correndo tempo beijo e aí e aí e aí